A TCL S6500 é uma opção de TV de entrada com foco em um bom sistema inteligente e opções de comando de voz. Claro que nesse segmento não dá pra ser tudo the best, então algumas trocas precisam ser feitas. Sabendo disso, esse modelo aqui vale a pena? É o que eu vou tentar explicar hoje. E claro, se você se interessar a qualquer momento pela S6500, tem link para todos os tamanhos aqui na descrição. Dá pra procurar também o melhor preço através do nosso comparador EscolhaSegura, que é uma extensão de Google Chrome e Firefox. É só olhar na descrição e bora para a análise. Para começo de conversa, a TCL me decepcionou um pouco no ano passado com o modelo 4K de sistema próprio, que simplesmente era ruim. Então quando a S6500 chegou aqui, eu não sabia o que esperar. Felizmente fomos surpresos novamente com o sistema Android TV com uma boa fluidez. Aliás, com o Android TV não tem o que errar. Além de uma interface padrão para todos os equipamentos, e um design comum para quem já usou um Chromecast alguma vez na vida, o interessante desse sistema é a possibilidade de atualizações mais frequentes e por mais tempo, além da familiaridade de uso e os aplicativos disponíveis, geralmente em um número maior por aqui. Eu, por exemplo, consegui baixar o Twitch, que não está presente nem no WebOS, nem no Taizen da Samsung. Isso também se aplica a outros aplicativos que vão além do consumo de mídia. Eu consegui baixar, vou até mostrar isso, eu consegui baixar um aplicativo de tablatura de guitarra. Assim, ele é simplesinho, mas ele é muito legal. Se estivéssemos falando de uma TV Box mais parrudinha, daria também para jogar uma boa seleção de jogos. Mas com o processador da TV não dá para fazer muita coisa. O Minion Rush é um joguinho super simples que roda só com o controle da TV que as crianças ou você já conseguem se divertir com. Existem também outras opções de jogos leves que você pode se aventurar, até porque temos uns 4 GB sobrando aí para fazer tais implementações, mas infelizmente o Google Play Jogos não ajuda muito a escolher os melhores jogos para você. A tela tem um bom nível de brilho e cores para o segmento, e felizmente já conta com decodificação de sinal HDR10, o que também ajuda. Mas a iluminação lateral fica bastante aparente se você parar em uma tela com tudo flat, coisa bastante comum nos menus principais do Android TV. Em filmes ou assistindo qualquer outra coisa, isso daí não me incomodou muito, mas na situação anterior fica bem aparente. Outro ponto de atenção é o áudio, esse equipamento aqui tem duas saídas de 8 watts RMS. Não que você vai conseguir algo muito melhor nessa faixa de preço, mas vale comentar que dependendo da configuração, não faz diferença alguma passar do volume 40 ou coisa do tipo. Isso aí pode te dar uma impressão de que a TV pode ficar muito mais alta, mas depois de um certo valor, nada muda. Sinceramente, eu achei a qualidade de som condizente com o preço. Nenhuma surpresa, boa ou ruim. Com relação às conexões, temos novamente o padrão, 2 HDMI, uma entrada AV ou componente através de conexão P2, que necessita de um adaptador e que por um acaso vem na caixa, saída de som auxiliar, saída de som digital, entrada de cabo de rede e uma entrada USB, enfim, nada demais. Além disso, outro ponto muito interessante desse equipamento aqui é que direto no controle, mesmo nesse modelo aqui mais barato, você já consegue os comandos de voz. Então são os comandos de voz do Google Assistente que já estão implementados dentro da TV e que abrem diversas possibilidades. No próprio controle é só você apertar o botão e falar com ele que ele te entende sem problema algum. Eu realmente gostei dos resultados que a gente tem por aqui. Outra função também interessante que a gente já vê em outras marcas, em outros televisores, é que você consegue usar o modo Chromecast, ou seja, você consegue mexer no seu celular e mandar algumas informações para a TV. Por exemplo, no YouTube você consegue entrar em vídeos e selecionar essa opção aqui para diretamente no aplicativo já estar conectado. Para isso você só precisa estar na mesma rede que a sua TV. O resumo da conversa até agora é que a TCL S6500 é uma televisão extremamente competitiva, com um bom sistema operacional e imagens e som consistentes, ela consegue ficar na frente de modelos mais antigos, como o J520 da Samsung. O legal é que outras marcas também estão implementando funções parecidas, então por quase o mesmo preço dá para pegar uma LG com ThinQ AI implementado e painel IPS, bem como por um pouquinho a mais já dá para investir em uma Samsung NU 7100 4K de mesmo tamanho. Com isso você vai ter uma lista de aplicativos um pouco mais limitadas e no caso da Samsung vai ficar sem os comandos de voz, então é sempre uma troca. Se você gostou desse modelo aqui, lembra dos links na descrição, se gostou dá um like, não esquece de deixar o comentário e claro de se inscrever por aqui, porque tem vídeo novo saindo todos os dias de guia de compra e tecnologia. Então é isso meus amigos e até mais! Tchau!